Vídeo, Chucky em TCG, a melhor loja pra você. E eu vou capturar esse Primeape, velho. Captura ele. O Poison Gas falhou no Primeape. Foi idiota de dar Poison Gas, né? Como ali... Não é, velho? Ah, não, cara. Não. Eu teria medo, mano. Ooooooooh, o Monstrous. Ah, eu vou tentar atacar Quick Ball, mano. Cara, eu vou tentar jogar mais uma Pokébola, vai. Captura, por favor, Primeape, por favor, por favor, não vou te pedir não, por favor. Ah, não deu pra capturar. Caramba, eu vou ter que bater mais esse Primeape, cara, eu vou morrer. Mano, não vai matar o Buggyoto nem ferrando. É porque os meus golpes são fortes. Nossa, velho. Primeape é absurdo também. Não colabora, cara. Entra nessa Pokébola se... Que... Oh, você é idiota. Ah, o Monstrous acho que não, velho. Ah, o Monstrous acho que não vai. Poxa, mano. A Don conseguiu capturar o Celebi com a primeira do verde. E eu não consigo capturar a porra do Monstrous no vermelho. O Primeape é tipo aço, velho. Ah, poxa. É, não deu pra capturar. Infelizmente. Invenido Army. Iron Girl. Iron Girl. Iron Girl, mano. Põe aí. Literal Life e já era um outro expô, mano. Não. Vou chamá-la de Stark, velho. Stark? Uhum. Por causa do Tony Stark? Aham. Nossa, que bosta. Então, lembra que eu tinha falado que eu vi um espírito? Interrompemos essa programação de bosta para um aviso importante. Se você tem medo de espírito, você é um frouxo. Risos. Zoeira cara. Eu também tenho. Bom, se você tem medo, é só mudar esse vídeo que tudo fica belezeira. Valeu, ai manos. Fiquem com Deus. Hum, verdade. O que eu explico assim? Eu estava dormindo. Aham. Lógico, eu estava com o meu boy dormindo. E meu gatinho também estava em cima da cama. Dormindo nos meus pés. Aham. Aí eu acordei. Só que sabe quando você acorda e você está naquele momento tipo assim. Estou acordando. Estou olhando tudo a minha volta. Está tudo ok. Que gostoso estar na minha cama. É tão bom dormir. Amo pão. Risos. Aí. Eu falei. Poxa. Né. Deixa eu colocar o Primeape aqui enquanto eu vou explicando. Poxa. Que da hora a vida né velho. Aí. Do nada. Eu comecei a sentir como se fosse alguém apalpando a mão na borda da cama. Ok. E depois eu senti sentando do lado da minha cabeça no travesseiro. Sabe quando a pessoa senta na borda da cama? Aham. Sentia afundando assim. Aí eu falei. Aham. Aí eu coloquei o meu pé assim. Meu gato está no meu pé. Aham. Meu namorado está na minha frente. Aham. Que porra é essa? Quem é esse terceiro indivíduo? Exato velho. Exato velho. Tipo. O que está acontecendo? Aí. Eu fiquei olhando assim. Velho. Eu congelei velho. Eu não consegui olhar para trás. Mas não foi congelar de tipo paralisia do sono. Aham. Foi congelado tipo. Eu não sei o que que eu faço. Sabe. Tá no cagaço né velho. Exato. Tipo. Alguém está aqui. E aí? Aí velho. Eu fiquei cutucando o meu namorado. Pra ver se ele acordava. O infeliz não acordava. Acho que nem que se tivesse enfiado uma seringa com a maior agulha de todas velho. E eu assim tipo. Fui na puta. Fui na puta. Fui na puta. E ele não acordava velho. Aí tipo. Eu sei que uma hora. Eu peguei e mandei com tudo. O dedo assim. Tipo. Nas costas dele. Vocês devem ter pensado outra coisa né. Não. Mas enfim. Empurrei com tudo. Aí ele acordou. Ele ficou. Ele me olhou assim. Como se nada tivesse acontecendo. Eu falei. Sabe quando você coloca uma sobrancelha assim. Tipo. Aham. Tipo. E aí velho. Ele. Ele começou assim. Ah. Eu olhei para trás. Ele estava acordado. Não tinha nada ali velho. Nossa mano. Que medo. Eu nunca mais dormi no quarto. Cara. Velho. E o pior não é isso. Cara. O pior não é isso. O pior é que meu gato. Ele fica todo santo dia encarando o corredor do meu quarto velho. Nossa. Como se tivesse alguém ali velho. Ah não velho. Vaza da casa. Não é possível. Não dá não. Caraca velho. Eu falei. Meu Deus. Não é possível velho. Só que aí eu fiquei muito nervoso. Porque assim. Aí as vezes a gente está aqui no quarto. Vou voltar para a gameplay. A gente está aqui no quarto. As vezes de boassa. Assim. Jogando e tal. E meu gato do nada começa a encarar a porta. Ah velho. E a gente fica olhando ele. Assim. Ele está encarando a porta. Fixamente. Como se ele estivesse olhando alguém ali. Mano. Faz que nem no Supernatural. Taca sal grosso em todos os anos que é saída velho. Isola o bicho. Eu só sei cara. Eu só sei. Que eu dei um esculacho nesse espírito. Eu falei. Você não é bem vindo aqui. Pode vazar da minha casa. Só vem aqui. Se você for deixar o número da Mega Sena. Com um bom prêmio. Do meu lado. Aí você pode me atazanar até o fim da minha vida. Você é louco mano. Sai fora. Cara. Nossa velho. Eu gelei velho. Mano. Eu tenho um cagasse tão grande de coisa de espírito velho. Velho. Teve um dia desse também que de madrugada eu fui no escuro escovar o dente. É. E aí velho. Quando eu estava chegando perto da porta do banheiro. Eu meio que senti alguém na minha frente. Do meu tamanho mano. Nossa. E eu dei uma travada assim que eu desviei sabe. Porque eu pensei que eu ia esbarrar no bicho. Mas eu falei. Caralho mano. Não tem ninguém do meu tamanho na minha casa. Aí eu saí ligando as luzes tudo mano. O que que era. E não era nada. Mas putz. Aí fora mano. Que medo da porra. Caralho velho. Eu fiquei a noite inteira olhando pra porta. Vai ser pra ver se tinha alguém. Mas não tinha ninguém. Eu tenho um cagasse muito grande dessas coisas. Não é cara. É bizonho velho. Caralho. Ah outra coisa. Beleza. Eu estou já com. Mexendo meus pauzinhos. Para começar meu novo canal. Ah é. Do que. Do. De. Vai ser mistérios. Mistérios barra top. Coisas curiosas. Que envolvem mistérios também. Da hora. Da hora. Da hora. Ah. Weimer. Cara. Tá vindo tantas coisas. Na minha primeira rota. Que eu estou meio assustado. Então. Tá vindo diferente né. Tá vindo diferente cara. Eu vou voltar lá pra ver. Porque o meu também apareceu ebipom. E o meu ebipom não tava aparecendo. Olha o é. Smelling salt. Smelling salt ataque eu acho. Vai Stark. Olha isso. Tá parecendo o Igli Tuffy. Agora na minha rota. Será que é por um tempo. Hummm. Vou matar. Matar quem? Nossa. O Weimer deu. Close Combat no Stark. O Stark é metal. Ah nossa. É. Isso é ruim. Caramba hein Stark. Você não dá sorte cara. Cara. Essa gameplay eu vou matar muito velho. É verdade. Ele me deu a parcel. són. Thawmep. Arigatou? Arigatou meu irmão. Hoje a gente vai sair dessa rota velho. Não dá. Tem que vazar vazaado Jalshawk. Vazar vazaado. Cheguei vazando. O negócio é treinar nas outras rotas mesmo. Sim. Eu vou já ir pra outra. Que aqui só apareceu o Igli人 também. Ó. O cara me expulsou dali. Se expulsou. Aí vem um senhorzinho Falar comigo O senhorzinho falou o que pra você? Não sei, spamei Aí tem o palhacex Ah, tem que achar todos os palhaços, não é? Isso, tem três Ah, eu lembro disso O ponto de boinha O ponto de boinha Eu peguei o item que tava dentro da escola Nem vi O item dentro da escola, acho que pra mim Foi Quick Claw, se eu não me engano Ou foi Dragon Fang Um dos dois, tá louco Que que é isso? Solar Beam? Ah, eu peguei o item e nem vi Esse metapode Dando Solar Beam Peraí, cadê o outro palhaço, velho? Tem um Pra cima Um na esquerda e outro na direita Perto do Poké Centro Wingo Um lá em cima? Um lá em cima, na frente de um prédio, assim Peraí, cadê você, palhacinho? Na frente de um prédio, Shark? É um prédio meio preto, assim Quem tem medo de palhaço? Você tem medo de palhaço, Shark? Ah, eu não vou muito com cara de palhaço, não Really, Shark? Aham Não é medo, mas sabe aquela agonia que dá, velho? Palhaço, velho Pra quê? Curto não, mano Não curto os palhaços Não curto os palhaços, cara Não fecho com o palhaço Você não tanca os palhaços, né, velho? Super potion aqui E aí depois que eu pego os cupons Eu faço o quê? Entrega pro cara O cara vai te dar Ah, isso aqui é muito delícia Esses aplicativos aqui, o reloginho e tal Ah, sim, sim É isso mesmo que eu ia te dar Ah, eu adoro isso, cara Melhor invenção ever Vambora E agora, se eu for pra direita, eu luto com o coiso? Pra direita, isso Pra esquerda tem o item É só o item e você volta Não, mas aí eu tenho que atravessar o negócio Ah, não tem que atravessar É, você tem que atravessar a cidade Aí sair pela portinha lá e pegar o item de boa Só tem o item Não, mas aí eu vou pra rota 218, velho Você foi pra esquerda? Ah, eu fui pra esquerda, não fui pra direita Não, na esquerda só tem o item Você pega o item e volta Aí na direita, assim, tem o negócio Mula Sabe nem o que é direita e esquerda Deixa eu ferrar Esse é o tal do mula Ok Ai, me adoro, eu vou pegar Vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar Tá, tô Olha, ele é o que? Olha, ele é um chefe, o Vamp E ele tem um Smeargle agora Chefe Vamp Chefe ginasta Chefe ginasta, velho Eu não sei que tipo que é o Smeargle Eu estou com medo Você tem medo não, mano Queria achar um Cackleon, cara Se eu achar um Cackleon, eu vou capturar Mano, aí vai o Cackleon que tá bolado Boladaço, tá ligado? Vai descer Ah, legal Matou o meu coiso Quem matou o quê? O Smeargle Deu um hit Caiu Porque ele deu um Brave Bird No meu No meu PJ No seu PJ Que é o Heracross Que toma vezes quatro Mano, meu Nidoran é Waterbug Ele é como se fosse um Masquerain Masquerain, não O Araconid Adoro o Araconid Ai, Shark Opa Opa Preciso de nome de rainha, velho Nome de rainha, velho É Como é que é o nome dela? Sei lá que sei Mera é o nome dela Eu não acredito que eu matei o meu fucking PJ bolado de quick attack 90 Nossa, mano, aí é bad Brave Bird também, esmergutinha da fuck, mano Brave Bird, cara Não era qualquer ataque Era um fucking Brave Bird Minha Mera É Noddy Nature Tem habilidade Pressure Tem Mudwater Double Edge Force Power Razor Wind Ok Qual é o special? Ah, o melhor Tem que colocar Nidoran Fêmea No layout Ai, que triste, velho Mera Deixa eu curar ela Nidoran Não, já bolei Já bolei Pistolei demais Que esse Vamp, velho Vai se ferrar você Esse Smirgle Usa a cauda do Smirgle Pra enfiar no O Burn não faz a mesma coisa Que o Toxic De ficar tirando vida Conforme você vai andando? Não Ah, nossa, maravilha Que medo Tava com medo de perder um pokémon É porque o Toxic Ele O envenenamento Ele É como se ele tivesse Como se você tivesse deixado O pokémon doente mesmo Entendeu Aham Ah, mas queimado Não é Ah, é diferente, né Porque o pokémon Tá envenenado Então a cada tempo Ele vai ficando pior ainda Não, justo Uma queimadura O cara aguenta, entendeu Depende Ah A gente não tá falando também Do pokémon pegando fogo Né, velho É uma queimadura Pô, na hora que o cara Fala que tá queimado Eu falo Nossa, ele tá pegando Fogido da pokébola, velho É verdade, né Tem uns conceitos Meio estranhos, né, velho Tipo assim, o nosso cara Tá com um burn, né Tipo, o pokémon Deve estar em chamas, velho Não, não, porque Ele também tá em chamas Porque quando eu passo O turno na batalha Sai um foguinho dele Assim, sabe Nossa, velho Então, fica imaginando ele em chamas Então, fica imaginando ele em chamas, velho Dentro da pokébola Tá, tá Esses ataques Tão uma verdadeira merda Você foi pra direita E tá continuando na direita, é isso? É Não é? Ah, tá Eu vou seguir a rota Então, é porque eu voltei Pra ir pra rota de cima Pra ver o que tinha Ah, curiosinho Aí não Tinha nada Cara, que merda Nossa Why not Cara O Stank Tem Brave Bird Nossa O que que tá acontecendo Nesse jogo, cara Não ouse Me matar Seu cara de bunda O Stank tem cara de bunda, né Velho Ele tem Ele tem Nossa, o Why not Matou uma Bellatrix Ainda bem que a Bellatrix É inicial Ainda bem, né Velho Você é um oco Os Lashes Esse jogo Sem vergonha Sem juízo Vamos lá Tá na caverna Tô com medo Dessa caverna Velho Calma, velho HM6 O bom é que todo mundo Pode aprender HM Aqui Tá O que que resiste A lutador E tomar neutro De voador Não sei O que que existe No voador Ah Ele pode ser Psíquico Ok Pera aí Vamos testar a teoria Ah, vou colocar No lugar do Cara O Karate Shop Tá tirando mais dano Que o High Jump Kick Velho É por causa do poder Vê se o poder Não é Muito diferente Aí se beam, mano Não, tipo O Karate Shop Tira 95 High Jump Kick Tira 90 É super Exato Então O Grimer Aqui na minha Gameplay É psíquico Que é totalmente Invertido Do tipo Poison dele Natural O Monkey Que deve ser Tipo Metal Ai Que lava Oh meu deus Que ataque longe Nossa Senhor Você tá achando Os Pokémon Legal Porque até agora Tô achando Um bando De saco De lixo Viu A Rock Smash Nisso aqui Velho Não sei Dive Dive Que lava É a mais Deixa eu Dive Da fuck Por que Cliffable Eu quero Captura Energyball Que lava Mano Que lava Tá muito bizarro Cliffable Que lava Deixa eu te capturar Ah Shockwave Ah velho Que lava Não quer ficar Dive A pokebola Que bad E não quer Ficar Velho Ah Vai te danar Cliffable High Jump Kick Meu deus Eita porra Meu deus Nossa Vai Taca de tudo Contra a lado Em mim Cara Vai Cliffable Só entra Na pokebola Cara Para De doce É bicho Eu acho Que não vai rolar Não Entra Na pokebola Caramba Tem mais Cinco Dois Vai Se Ferrar Entra Na pokebola Cara Velho Ela vai me matar Acho que não vai rolar O que lava Aqui também Entra Nessa maldita Nessa maldita pokebola Qual o seu problema Sua Vou ter que trocar de pokemon Antes que ela me mate Meu deus Mano Infelizmente Acho que não vai rolar Não Mais três Entra na merda Da pokebola Sua Ah não Entra Foi Tro Infelizmente Quasei as pokebolas Praticamente tudo Dois Ah vai se ferrar Cliffable Quer saber Vai se ferrar Vai se ferrar Não não Quero mais não Vai se ferrar 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 Toma esse veneno Na sua cara Vou embora Poxa Tem que voltar Pokemon Center Por causa dessa Maldita Na hora de terminar Já Achar que a gente Nem avançou muito A gente só se frustrou Com Smeargle Com Quilava Com Quilava Com Clefable Você não quer Passar a caverna Pra ver se Ah velho Eu posso passar Mas já Já brochei Pidiote Véi Ô louco Ô louco É o pediote Aham Eita porra Tá porra Bom Stark tá nível 10 Agora vou lutar Com o treinador Então vou fazer Meio Fast and Furious Aqui Shark Nessa caverna De merda Mano Na moral Acho que eu vou começar A fugir das batalhas Eu tô com medo De perder meus pokémons Ah Você é muito cagão Shark Você tem que arriscar Ai velho Assim até eu Salvo meus pokémons Não brincando Aqui no nosso Balfoy da Rebê Toma um tiro Wismore Ah Aqui vai ser o primeiro ginásio Ah não Ainda não dá Porque o cara Tá lá fazendo a Ele tá Abaixo da caverna Porque o primeiro ginásio De Sinnoh É um cara Tipo pedra E ele tá minerando Alguma coisa A gente vai ter que ir lá Encontrar ele Eu acho que pra liberar O ginásio Ah Não Mas beleza Pena velho Pronto Cheguei na cidade Olha itens Hyper push Vai mostrar o ginásio O cara vai falar que não tem ninguém Nossa Sharko Sharko é bom Pra botar no pokémons de fogo Sim Nice Cadê o poké center da cidade Nice Sharko Cadê Aqui Oi Cara de boi Oi Será que o Patirizo Irá fazer resumos Velho Certeza Certeza Bem cara do Patirizo Caverna É pra onde Que lado Pra cima Pra baixo Pra esquerda Ou pra direita Olô O que O que O que Eu vou capturar O que O que O que O que O que Sharko do Charari Trazendo pra vocês Mais um vídeo Aqui no canal Dessa vez Eu venho trazer pra vocês Da hora A revolta A maior bosta Vamos ver Sharko Vamos ver Revelações Revelações Eu tô vendo Você matar O Stark Eu não vou Ficar aqui Na frente Do Shark Com o Stark Não Três Captur Só que é uma Shark fêmea Velho Ela é lutador Lutador puro Lutador puro Puraço Nossa Puraço Nesse sabadaço Velho Puraço Muito bom Deixa eu ver Eu vou dar O nome De Xuu Deixa eu ver Se você tá gravando Não tá travado Aqui Xuu Xa Nossa Veio algum lendário Veio? E aí? Ride Gigas What? Ai vai Ride Gigas Tá bolado Porque a habilidade Dele Não tá zoada É Um É Dois É Três Foi? É claro Não Os pedreiros lutam Ô louco Shark Charizard Ah Eu só tenho Um Nossa Eu não vou conseguir Isso Power jam Luster purge Dois Três What the fuck Capture Charizard Ô mano Nossa Ele é Veneno Aço Nossa Que tipo Louco Toxic 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 Zard Silk Scarf Nice Pertence Oi senhor Ai matei É super Ele voltou Pro ginásio Na verdade Vou fazer o pessoal Escolher meu time Pra ir pra desafiar O ginásio Só que é lógico Eu vou ter que treinar Né Ai veio o lendário De novo Você tá com quantos Pokémon em Shark? Tô com três Se eu conseguir Capturar o Jaime Eu fico com quatro Nossa A horse Deu explosion Mas não tirou nada De mim Ainda bem What Nossa Não tirou nada Do Snoruchi Nossa Não tirou nada Do Snoruchi Você acha que eu consigo Capturar o Jaime Tenta Ah Matei de noco Mas Eu tenho que tomar cuidado Eu vou capturar o Widow Widow fêmea A de se tomar cuidado Três Foi Capturei o Widow Mano Vamos ver que diabo O Widow é Água pura O Widow é Água Da hora Velho Acho que ele vai virar No máximo Um água Ou alguma outra coisa Agora Uma abelha Feminina Agora você me pegou Eu vou colocar Soifong Que é do anime Soifong Será que eu tenho Mais pokebola Cara Ah velho Trolou O que Acabou minhas pokebolas Tomar banho Velho Ah Sad boys Mano Quero mal lutar Com ninguém Também nessa bosta Aí aparece Nossa velho Se aparecer um Shine Se aparecer um Shine Eu vou fazer O hack das pokebolas Eu tenho uma poção Eu vou dar pro Widow Não Eu tenho que correr Senão vai ficar muito Coisado Eu vou aqui Tira o item dele O louco Shark Meu Deus Para Chessus Chessus Ai pai Para Ai velho Sharks Tá na frente do Jin Já tá na frente do Jin Eu vou voltar Deixa eu ver Pelo menos eu vou evoluir Acho que pro Widow Eu vou evoluir pro Widow Não Pro Kakuna Kakuna Matata Mas ele vai continuar O mesmo tipo Eu vou ver agora Não Ele continua O mesmo tipo Acho que Quando vira 2 Aí muda Kakuna Aí pode mudar Inclusive o tipo Primário dele Vamos ver Soifong Sumário De água ainda Continua Hard E Oblivious Agora a habilidade Eu não vi a habilidade antes E tem a Quagete Da hora Tá com a Jete De Stab Nem vi o poder Você tá com 4 Pokémon então? Tô com 4 também Aham Então deixa eu Colocar aqui pro pessoal Vou ver Ó pessoal Meus Pokes Temos A Stark Que é tipo metal A Milkshake Normal O Shark Xuxa O Shark Xuxa Voltador E o Fucking Charizard Veneno E Aço Aí tem Kakuna Do tipo água Tem A Bellatrix Que é o tipo Psíquico O Pidge Que é normal E o Nossa Mera Que é água Ah eu não posso Ter os dois Você não pode ter os dois Shark Ah Ah eu queria evoluir O Soifong Não Você pode evoluir Mas ele mudar o tipo Velho É tem que ver se ele muda No nível 10 Exato Cara Relax A gente vai descobrir No próximo episódio A gente se vê logo logo Aqui no canal Do Camaleão Dê uma sugestão Qual Pokémon que você gostaria Que a gente levasse Pro ginásio Tchau Valeu Valeu Valeu